O de nascer, ainda mal abri os olhos, ainda mal abri os olhos, já era para te ver, já era para te ver. Quando eu era pequenino, ainda mal abri os olhos, já era para te ver, já era para te ver, já era para te ver. Quando eu era pequenino, ainda mal abri os olhos, já era para te ver, já era para te ver, já era para te ver. Já era para te ver, já era para te ver. Já era para te ver, já era para te ver.